Ok, estou fazendo um vídeo aqui Eu quero fazer um vídeo para minha estaciona Esse é o meu set up Icon set 7000 Ok, então 4h e 34h E nós temos ETC timing Então Essa é a minha go box Essa é a minha antena Tripode Aqui estou usando a ledaipal E a ledaipal Essa é a ledaipal E a ledaipal Eu estou fazendo 20m Então, essa é a minha go box I mean, yeah, so, my gold box, and then you're gonna see it. Here is my battery charge. I'm working today about the three hours and a half the charge to your own. I got a solar panel, I can connect the solar panel to charge my battery. So, and then other things. I got a plane, a lot of noise, but I did it with the extra today. That is my battery. . A CIDADE NO BRASIL 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 Ok? Obrigado por assistir esse vídeo. Bat 73. Até mais. Bye-bye.